Leia o que todo mundo está lendo. Este livro foi escrito para dar uma resposta às perguntas mais comuns de meus clientes. Vou separar, e agora? Ou o contrário, vou casar, e agora? Perguntas que surgem quando discutimos o momento da sucessão, mesmo que ele seja um evento do futuro. Meu filho cresceu, e agora? Como não transformar a graça em desgraça? Ou quando o empresário pensa no fim, vou parar, e agora? Se estas são as suas perguntas, este livro é a sua resposta. Agora com preços especiais. Promoção por tempo limitado.